Abertura Eu só confio no Senhor Se tu a cantar Se o sol chegar e se você E o céu não dar Eu só confio no Senhor Que não vai parar Posso confiar Posso confiar Que lá no céu Isso vai me dar Se o sol chegar e se você E o céu não dar Eu só confio no Senhor Que não vai parar Confiando no meu Senhor Quero ter o mal Confiando no meu Senhor Tenho paz real Se o mal viver tanto faz Ele confiarei Pois a Jesus me entreguei Ele é meu rei Agora sou feliz 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 Ele é meu bem